Música Tá mesmo? Tá quente? Mó Pegou fogo na casa aqui perto do cemitério agora Tá passando pra outra casa também Mas na hora que acabar o gás estoura Na hora que acaba o restinho Não? Se ele já saiu do gás, se ele já sojou, sojou um pouco pra assou A gente explodiu já Tchau 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 Tchau